E começa agora mais um plantão com o nosso especialista em pets, Julinho Casares. São dicas pra você colocar a saúde e a disciplina com o seu bicho de estimação em dia, hein? Nesse início de 2021, soluções práticas para dúvidas comuns quando o assunto é a melhor convivência com os animais. Então, bora então à primeira pergunta do nosso plantão pet de hoje. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Adriana, essa é minha filha, a Júlia. E essa fofurinha aqui é a Nina. Ela tem um ano e seis meses, ela é da raça Chihuahua. E a nossa dúvida é a seguinte, quando a gente chega em casa ou chega a alguma visita, ela fica tão ansiosa que ela urina. Isso pra gente é muito ruim, né? Porque às vezes a visita pega ela no colo, ela urina ou molha a casa da gente toda. Tudo de ansiedade. Nós já tentamos, né, dar uma ignorada nela e tudo, mas mesmo assim ela fica tão ansiosa que ela urina. Tínhamos uma outra cachorra também que tinha esse abo. E eu gostaria de saber se isso é normal, né? O que a gente pode fazer pra estar amenizando. Bom, esse comportamento realmente é muito comum nas casas brasileiras e isso significa a ansiedade de separação. E o que é isso? É quando você sai de casa e os nossos cachorros ficam ansiosos, entediados, sem saber o que fazer, esperando a sua volta. E aí quando você chega em casa, eles recebem a gente daquela maneira calorosa, a gente dá atenção pra eles, recompensa aquele comportamento que, no caso, a Nina tem. Então, pelo fato de você chegar em casa, ela tá super ansiosa, agitada, você chegando, falando com ela, dando atenção pra ela, você acaba alimentando esse comportamento. Na hora que você estiver saindo de casa, você não olha pra ela, você não vai transmitir nenhum comportamento pra Nina e, realmente, abrir a porta, fechar, trancar e sair. Acabou. Na hora da chegada, a mesma coisa. Chegou em casa, mesmo que ela venha te recepcionar, não olha pra ela, não dá atenção, tenta fingir que não existe a Nina naquele momento. Eu sei que, muitas vezes, é muito difícil, mas é importante e faz parte do treinamento pra você conseguir solucionar esse problema que vocês têm hoje. É muito importante você recompensar os momentos que ela esteja com um comportamento agradável pra vocês. E nunca recompensar ela quando ela estiver fazendo algo errado. Recompensar, eu digo, é dar atenção também. Então, falar com ela, brigar, ela não entende o que você está falando. E só de ela ter a sua atenção, conseguir chamar a sua atenção por alguma coisa, já é uma recompensa pra ela. Tá bom? Boa sorte, que eu tenho certeza que vai dar certo. Olá, meu nome é Samanta e eu tenho três gatos. Quando eu resgatei o terceiro gato, eu fiz a adaptação. Hoje eles se dão super bem. Porém, o Bart, que é o primeiro gato, começou a apresentar um comportamento de caminhar pela casa e chorar e mear. Chorar e mear. E isso só passa quando eu pego ele no colo, faço um carinho ou dou um agrado pra ele. Eu levei no veterinário. O veterinário não encontrou nenhum problema de saúde. E eu fiz, então, terapia com floral, terapia com homeopatia e também com feromônio. Porém, nada resolveu 100%. Eu gostaria de saber se existe alguma outra terapia alternativa. Bom, realmente nessas situações é muito importante começar um tratamento, uma terapia com feromônio, que é uma coisa que você disse que já faz, porque é um odor que só os gatos sentem. Isso deixa eles num estado de espírito mais tranquilo, eles ficam mais relaxados. Isso é muito importante pro convívio entre eles e também pra eles ficarem com um comportamento legal dentro de casa. Uma outra possibilidade que seria muito importante você testar é o catnip. Isso pode ajudar bastante também no comportamento dentro de casa e no relacionamento entre eles, entre você e os seus gatinhos, realmente é muito importante. E uma terceira dica é você aumentar os brinquedos interativos entre eles. Então, deixa o ambiente mais enriquecido, o enriquecimento ambiental. Isso também faz parte do processo e pode ajudar os seus gatinhos a terem um comportamento mais tranquilo e acabarem gastando energia mental e física de uma forma bacana. Então, aumentar os brinquedos interativos, as suas brincadeiras, brinquedos por toda casa, isso é muito importante pra deixar o ambiente realmente mais enriquecido. Julinho, tudo bem? Meu nome é Leila, esse daqui é o Leleco, meu Golden Retriever de 10 anos. E a nossa dúvida é sobre alimentação natural. Eu ofereço alimentação natural pro Leleco desde os 4 anos de idade e no início desse ano nós fomos ao veterinário, o veterinário falou que estava tudo bem com ele e trocou o nosso cardápio. E ele incluiu na alimentação ômega 3 e suplemento de cálcio. E eu gostaria de saber mais sobre alimentação natural pra cão idosos. Muito obrigada e até breve. Tchau! Fala tchau, Lele! Bom, nessa fase idosa da vida dos nossos melhores amigos, dos nossos cachorros, a gente precisa se atentar em algumas necessidades especiais e maiores. Como, por exemplo, visitas frequentes ao médico veterinário, a alimentação e também as atividades físicas. Sobre a questão da alimentação que você me perguntou, você pode sim continuar dando uma alimentação natural e saudável, sempre acompanhada com um médico veterinário especialista. e aí a ingestão de carboidrato e gorduras tem que diminuir nessa fase e aumentar as proteínas e as fibras. E você pode sim dar alguns suplementos e vitaminas, minerais, que possam auxiliar na longevidade e na qualidade de vida sempre deles. Até porque pode diminuir os sintomas da velhice, toda essa preocupação com a alimentação saudável e fazer uma dieta conforme o dia a dia do seu cachorro e o seu estilo de vida. Então sempre, como eu falei, acompanhado com um médico veterinário especialista, é muito importante em todas as fases da vida, mas mais importante ainda nessa fase idosa que as necessidades são ainda maiores. Tá bom? Boa sorte!